Música E foi muito bem, hoje é um dia que eu virei turista de novo. A gente veio simbora dar uma volta aqui pela parte antiga de Dubai pra mostrar pro Rafael e pra Munique como é que funcionava as coisas aqui antigamente. E aproveitar pra aprender também, porque eu não sei absolutamente nada de história daqui. Mas graças a Deus, a Cláudia tá com nós e tá explicando tudo como que eram as coisas aqui. Coisa que eu não fazia nem ideia. Eu tô aqui há cinco anos e não fazia nem ideia. Talvez eu peça pra ela explicar depois, aí vocês vão entender o que eu tô falando também, se ela tiver paciência pra nós, né? Porque eu pergunto muita coisa. Mas obviamente, como é de prática, pra gente não perder o costume, a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega em um canto é comer. Então a gente tá indo pra um dos melhores restaurantes que tem de comida local aqui, que fica na parte antiga da cidade. Ali, Butty House, me paga pela propaganda aí, né? Por favor, vamos conversar nós dois. Chegamos, chegamos. Graças a Deus, mano. A fome tá grande. Vai ficar aí esperando? Não, bora, bora, bora. Tem sanduíche aí, moço? Chegou, graças a Deus, menino. Tem ninguém com fome aí não, né? Ninguém com fome não, né? Não, pelo amor de Deus, vamos começar. Agora a gente vai começar o tour, assim, que a gente realmente faria caso você venha pra cá dar uma passeada pela parte antiga. Vai ser exatamente isso que a gente vai fazer agora, que a gente vai na parte onde tem um barquinho, pra atravessar com um barquinho. Inclusive, eu não sei se eu já fiz algum vídeo mostrando isso. Provavelmente já, mas como a minha memória não me permite que eu me lembre, então vai ser outro vídeo. Vai ter dois vídeos iguais, não tem problema não. E o que é que tu acha da gente sair assim, nas ruas, quando a gente for de novo? É nóis. É nóis, agora mesmo. Eu acho que tem tanta coisa legal pra fazer aqui na cidade, mas a coisa que eu mais gosto de fazer de todas é andar nesse tal desse barquinho que a gente vai agora. Por quê? Não sei. Tem alguma coisa especial? Absolutamente nada. Só atravessa um rio de um lado pro outro, mas não tem nada que eu goste mais do que andar nesse barquinho. Agora vai entender, né? A cabeça da pessoa matuta. A gente chega aqui no barquinho, o que é que tem demais nesse barquinho? Nada. Nada, nada demais. Todo mundo pega esse barquinho todo santo dia pra ir trabalhar de um lado pro outro da cidade. Mas a gente pega só pra passear mesmo, de besta. Porque não tem mais o que fazer da vida. E aí, curtiu o barquinho, não? Caralho, é top. Agora, o que é que tem demais nesse barquinho? Explica. Badeira. Aquele ali é legal. Tem nada. É, aquele ali dá pra jantar dentro. Mas nesse nosso aqui não tem nada demais, mas é legal mesmo assim. Por quê? Só Deus sabe, mas nós gostamos. É legal. É um dia de ver. Venha pro barquinho. Barquinho é legal que só. Adeus, barquinho. Você foi muito legal. De novo. Como sempre. É o que nós achamos aqui. Um sorvete feito com leite de camelo. Vamos ver se esse negócio presta, meu Deus do céu. Não é bom, meu Deus? Esse é só leite, leite, leite. Bom, né? Ô, Nick, falei que era hora pra pedir o Andel agora. Eu quero um esse. Só um desse aqui que tu quer. Quase nada. Então, pra você que não conhece aqui, depois da gente estar lá naquele restaurante, depois que a gente pega o barquinho, a gente vem direto pro Mercado do Ouro. Que eu não sei se eu já mostrei o Mercado do Ouro à noite aqui alguma vez. Provavelmente já. E eu não lembro. Mas é o Mercado do Ouro aqui. Cara, e o legal daqui é que não importa a hora que você vinha, não importa da onde você vinha, cara, tá lotado de gente nesse negócio comprando ouro e vendendo ouro e abrindo loja nova. Essa loja acabou de abrir, inclusive. Olha, o impressionante daqui é que olha a segurança aqui, é mínima. Tem umas câmeras por aí, mas não tem detector de metal. Qualquer pessoa vem, pode perguntar o preço. E aí é isso. E policial, cadê? Você vê uma filtra ali de vez em quando. É super seguro, gente. E tá tudo aí, os ouro tudo aberto. Pra você pegar isso e ir embora. Dica aí pra quem quiser pegar ouro de graça. Não, mentira. Não rouba ouro não. Vai dar merda. Agora eu vou ser bem muito sincero pra quem quer dar uma volta e conhecer esse lugar. Cara, é um negócio pra você vir em 30 minutos. Porque quando você vê duas, três lojas, o resto é tudo a mesma coisa. É tudo um monte de loja com um monte de ouro. Então é legal pra você vir passar um tempinho, tipo uns meia hora, 40 minutos no máximo e pegar o beco. Até porque nós não vamos comprar ouro nenhum, que nós estamos pobres, né? Mas tirando isso... Marca aí o menino Neymar pra ele ver a chuteirinha que ele tá perdendo, coitado. Bom, é isso. Acabou o nosso passeio aqui pelo mercado ouro. Vamos embora. Não sei pra onde a gente vai agora. Provavelmente para casa. Então não sei onde é que a gente acaba esse vídeo. Uma hora acaba. Do nada. Talvez agora sim.